A Toyota do Brasil lançou a linha 2020 do RAV4 Hybrid. O modelo híbrido chega nas novas versões S-Connect Hybrid e SX-Connect Hybrid, oferecendo mais conectividade aos clientes. A marca traz para as duas versões a incorporação dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Com interface simples e intuitiva, é possível espelhar os principais aplicativos de um smartphone e utilizá-lo no painel do veículo. Entre eles estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsApp, além das funções de ligação e mensagem de textos originais de cada sistema. O RAV4 Hybrid 2020 oferece sistema de áudio com tela LCD sensível de 7 polegadas, combinado com painel de instrumento de TFT de 7 polegadas, acionamento e desligamento do motor por botão, and start, stop, button. Sistema de entrada inteligente, rodas de liga leve de 18 polegadas, controle de climatização digital automático do Ozone, com saída para os bancos traseiros. Já a versão SX-Connect Hybrid do RAV4 2020, conta com todos os equipamentos do modelo de entrada, e ainda, teto solar, tipo Wide, Moonroof, carregador de celular sem fio ou por indução, e abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas, com acionamento interno ou por sensor de movimento, passando o pé por baixo do para-choque traseiro. Sistema de transmissão com função Paddle Shift e pacote de segurança ativo Toyota Safe System. A quinta geração do SUV utiliza o conceito Cross Octagon, que representa dois octógrafos cruzados em 90 graus. No interior do RAV4, a qualidade dos materiais e os detalhes são destacados para alcançar um ambiente mais atraente e funcional. Para o motorista, a excelente visibilidade e a ergonomia garantem ainda mais conforto e praticidade no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto